Oi pessoal, eu sou a Dani, professora de redação, e vim dar algumas dicas pra você que passou pra segunda fase do vestibular mais concorrido do Brasil, o vestibular da FUVEST. A prova de redação da FUVEST, como vocês sabem, é temida principalmente pelos temas que ela propõe. Como falar sobre camarotização da vida? Como falar sobre imagem e identidade? Como falar sobre sistemas subjetivos, filosóficos, abstratos, enfim. A gente que é acostumado a estudar pro Enem, por exemplo, que trata sempre de questões muito palpáveis, de questões muito objetivas, acaba perdendo um pouco o chão quando se depara com esses temas da FUVEST, que são tão abstratos. Então, como é que a gente pode pensar nesses temas? É importante você pensar que a filosofia, a sociologia, elas, por mais que tenham conceitos abstratos, elas tentam entender a realidade. Então, pensem nisso quando forem fazer a prova de vocês, a redação da FUVEST de vocês. Pensem que os textos motivadores da FUVEST, eles trazem normalmente um conceito, que é o conceito que eles querem que você aborde no decorrer da questão. Um conceito nada mais é do que uma abstração pra explicar a realidade. Então, busque ir por essa lógica também no seu texto. Mostre o quanto você consegue trabalhar com conceitos, seja o conceito que a própria temática nos traz, seja conceitos filosóficos, históricos, que você vai trazer na sua argumentação. E como esses conceitos te fazem interpretar a realidade. Por que é importante essa ideia de interpretação da realidade? Pensem sempre que a dissertação é um texto objetivo e é um texto que precisa ser socialmente relevante. Então, qual que é o problema quando a gente trabalha com temas que tendem à subjetividade? Quando a gente pensa em subjetividade, a gente pensa em questões pessoais. E questões pessoais pouco importam pra dissertação. É importante que a gente mostre o quanto essas questões sociais se relacionam com o que é socialmente relevante. Porque assim a gente vai mostrar o porquê que essa temática deve ser discutida. Quando a gente pegar esses temas mais subjetivos, como o tema de 2016, por exemplo, que é da utopia. Não importa que a gente fale sobre as nossas utopias, sobre questões muito pessoais, mas como é que a utopia pode mover ou não, ou paralisar a sociedade? Como é que esse conceito utopia se relaciona com a sociedade como um todo? É importante que você traga essa ideia mais ampla, pra que você não perca a característica do texto dissertativo, que é essa função objetiva. Então você tem que cuidar pra que essa subjetividade da temática não acabe virando uma subjetividade na sua argumentação. Então, pra trabalhar com essas temáticas, mostre sempre como os conceitos que ela traz te ajudam a interpretar a realidade. Lembrem que a filosofia, a sociologia, o que a gente tanto lembra na prova da FUVEST, são, na verdade, ciências que buscam explicar e problematizar a realidade. Faça isso também na sua avaliação, que certamente vai ser um bom caminho pra desenvolver o seu texto. Espero que você tenha gostado dessa dica, o material sobre essa aula está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá pra complementar a aula, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e continua nos acompanhando. Até a próxima!